Agora olha isso aqui, nem depois da morte o craque do futebol argentino Diego Maradona está longe das polêmicas. Um programa de TV argentino revelou que ele teria sido agredido pela ex-namorada. A jornalista leu informações que teriam sido passadas por uma fonte muito próxima à família de Maradona. E aí diz o seguinte, que a ex-namorada e ex-jogadora de futebol, a Rocil Oliva, chegou a empurrar o craque de uma escada. Ele acabou com o ombro deslocado por conta disso. Uma das filhas acusou o Rocil de dopar o pai em outra situação. Ela foi namorada de Maradona entre 2012 e 2018 e é 30 anos mais jovem que ele. A ex-jogadora já chegou a ser presa depois de ser acusada pelo próprio Maradona de roubar joias na casa do craque em Dubai. Realmente um histórico, né? Muito confiável. Que polêmica, hein?